Vai ser um encontro explosivo Valencia vs Real Madrid. O time madridista perdeu a liderança para o Barcelona na La Liga na última rodada e agora o comando de Krakenel precisa vencer de qualquer maneira. No calendário teremos esse jogo o Atlético Bilbao, o Mirandes e Cipá, cara. Um clássico contra o Atlético e ainda o fechamento da janela. E debaixo de neve, olha só que maneiro, isso aí é só no Google's Pet. Toda essa sensação, toda essa climatização é no melhor pet do mercado. Adquira ele agora pelo link da descrição, tenha o menor preço, ganhe o PES de brinde no momento que eu estou gravando e ainda pode tirar dúvidas diretamente comigo lá no Instagram. Então não dá mole, tem também o Option File que atualiza tudo para PS4 e PS5. Deixa o like se está curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Essa série está muito hardcore e no nível Super Lenda. Galera pergunta, tem vários níveis de jogo aqui nesse patch, várias jogabilidades diferentes. Se você é enjoado, a original da Konami, você já sabe todos os macetes para fazer gol. Mude agora e seja feliz que realmente é muito mais difícil e ao mesmo tempo muito mais instigador e dá vontade de jogar de verdade. É isso aí mano, bola rolando. Primeira partida da vida de Krakenel debaixo da neve. Olha só como está maneiro esse estádio do Valencia. E aliás é o nosso estádio, é a neve mesmo que está na climatização aqui. Vamos real, vamos real. Trabalha essa jogada time. Krakenel se movimentando, tentando ir para lá, para cá. A gente tem que ter bem mais mobilidade para puxar a marcação. O Vini ficou no espaço, mas sem jeito de girar para o chute. Aí o Krakenel já encosta, dominou, bateu. Um corno mete a cabeça ali e tira esse chute. Vai sobrar com o Real Madrid de novo, hein. Estamos pressionando na posse. O time sabe da pressão. Depois de ser eliminado na Copa do Rei, torcida está pegando no pé. Aqui o Krakenel vem, preparou, já mandou para o gol. É, girou, bateu irmão. Não tem outra. Valencia tem espaço ali, vem trabalhando a jogada na intermediária. Até esse chute. Com neve e bola fica difícil para os goleiros. Trabalha essa, mano. Já mete o lançamento ali, forçado demais. Mas passou, hein. O Kraken vem fechando, pediu. Essa bateu para o Gokumo. Como que esse goleiro defendeu? Além da dificuldade ser insana, os goleiros são muito melhorados nessa dificuldade. Nunca que o goleiro no nível lá de sempre, original da Konami, pegaria uma bola dessa, ó. O Kraken, mano, sutil. A gente fez certinho, ó. Aquele tapinha no cantinho ele buscou com o pé. Que danado. Mais uma chegada aí do Valencia com cruzamento venenoso. Voltou de novo. E essa perninha aí do Courtois salvou o nosso time. Se apresenta, Kraken. Domina, garoto. Tem dois marcando. Ele consegue escapar. O lance é bom, é promissor. Tomou uma pancada. Levantou, levou vantagem. E não teve, né. Que o chute do Rodrigo foi fraco demais. Temos agora a chance do contra-ataque. Luka Modric também passando. Carvajal meteu o tapa no Kraken. Dominou, garoto. Devolveu para o Camisa 9. Cruzamento. Segunda trava e passou por todo mundo. E vai sair em lateral. Cara, não saiu, velho. Pelo amor de Deus. Termina o jogo, mano. Tivemos uma grande chance. Paramos no goleiro. E o time não vence de novo. Para nossa sorte, o Sport Giron empatou com o Barcelona. Segue um pontinho só a diferença. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Santiago Bernabeu agora sem neve. Olha só como está lindo o tempo. Gramadinho verdinho. Mas só falta aí a vitória porque a situação diante da torcida está ficando feia. Vai Krakenel passando. Já meteu marcha. Linha de fundo. Vai, meu garoto. Chega. Olha. Cruzamento. Tirou a zaga. Volta novamente para o Real. Domina ali. O Kraken veio buscar. Já tocou de lado. Tony Cross adiantou no... O Krakenel. Ali não era aqui, velho. Mais uma troca de passes. O time vai se envolvendo para cima do Atlético Bilbao. Krakenel domina. Segura, garoto. Vai para a linha de fundo. Espera. Vem para cima. Não vai vir não, cara. Eles não dão um bote. Eles se acercam. Moleque faz uma jogadaça e mete essa bola ali. Mas de novo a defesa tira. Benizeira. Moleque Nel. Tapinha de lado. Pai passando. Linha de fundo. Vai mais uma. Vai mais uma. Uma hora vai sair esse gol, velho. A gente está fazendo muitas jogadas de linha de fundo. Aí Krakenel. Vai experimentar. Fechadinha na baguncinha. Muito forte. A curva foi perfeita. Se movimenta, time. Moleque Nel passando. Estou contigo. Agora, agora, agora. Chegou. Na boa, na braba. De novo. Está dando para chegar ali nas beiradas do campo. Mas não está dando para definir. Vai, Kraken. Manda um escanteio ali. Bola na marca do pênalti. Sobrou com a gente. Kamavinga. Tranquilo, Kamavinga. O pai sozinho. Deixa passar, Modric. Vamos, Kraken. Vamos, Kraken. Ajeita. Protege. E deu ruim, deu ruim, deu ruim. O time estava aguentando, né? A gente estava numa defesa ali muito boa para esse nível. Estava fazendo uma vantagem danada. Mas aí, agora, ficou sozinho de peixinho. 1 a 0. Sabemos a dificuldade do nível, cara. É por isso que a gente quer jogar. A gente quer desafio. Vem, Luka Modric. Vai, 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 time. Era só chamar de tabela. Mais uma. Modric deixou. Krakenel. Quem aparece, vai. Ah, comi mosca. Comi mosca. Eu fiz tudo errado. Demorei tocar. Os caras chegam, vai. Se você cochilar um pouquinho ali, eles já desarmam. Mas vamos lá de novo. Desce o time. Vem o Kraken chegando. Passa, Tio Amene. Boa bola. Agora. Caprichou. Vai. Para o empate. O maluco tira até de bicicleta, mas não deixa a gente finalizar. Volta novamente, Kamavinga. Luka Modric, Kamavinga na ponta. Vini. Estou contigo, calcanharzinho. Krakenel. Tudo certinho, mas o goleiro, ele literalmente está de hacke, né? O goleiro é hackeado para pegar uma dessa. Olha só lá no cantinho. Vamos meter ela mais fechada. Vai, Kraken. No esquema, garoto. Quem é que sobe? Tirou de cabeça. O goleiro dá um soco, mas o Kamavinga vai pegar ela. O Real Madrid está com a faca e o queijo na mão, porque a gente está tendo a posse de bola e está tendo um pouquinho de espaço para chutar. Agora, 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 agora. De novo. Ah, eu estou te falando. Nunca, nunca que o nível normal do jogo sairia uma paulada dessa e o goleiro defenderia. Olha só, a gente encheu o pé. Só vamos, mano. Só bora. Agora, fechou, Kraken. Domina. Gira. Ajeita. Caiu. Pênalti. Bate para o gol, Rodrigo. O Rodrigo passou do lado da bola e não quis chutar. Não quis pegar a posse de bola. Tem jogada. Tem o tapa. Tem. Tem tudo certinho. O último lance. Perdemos no Santiago Bernabéu. Ai, caraca, velho. A gente tem que melhorar. Vamos lá, rapaziada. Mais um jogo da La Liga. Mais um jogo dramático para o Real. E agora fora de casa, né? A gente precisa buscar essa vitória. Olha o Kraken. Já emendou. Do jeito que veio, a gente está bicando para o gol. Vai sobrando. Mendy. Mendy. Para o papai. Para o papai. Krakenel. No capricho. Ah, mas o que que é isso? Os goleiros, mano, são fora de série. Como que ele defendeu essa cabeçada queima-roupa? Incrível. Absurdo. Vai, vai, vai. Tua. Mata na caixa. Sobra nossa, velho. E a gente está tendo posse de bola. Está tendo. Está dando azar, mano. E o goleiro também é adversário. Toda hora está um ninja. Mais um lance. Carregou. Vai, passou. Vai, passou. Toca, meu filho. Isso. Isso. Limpou. Bateu para o gol. Voltou de novo. This will catch me as ação. Vai, Krakenel. Gol do Real Madrid. Vamos. Caramba, velho. Do Real Madrid. Estava achando que não ia sair gol nunca. Krakenel. A gente metralhou o adversário na última partida. Não deu. Agora deu, velho. Agora deu. 1x0. Vamos, time. Vamos, time. O Krakenel está passando. E agora? Vai, Krakenel. Linha de fundo. Seguro. Deixou na saudade. Vem de novo. Tentou. Mais um cortezinho. Sem vergonha. Lateral contigo, moleque. Escorou de cabeça para o Vini. Deu bom. Tem ali a passagem do lado. Isso. Manda. Manda no facão. Segurou, né, pai? Deu uma seguradinha ali para matar o nosso ataque. Aí o garoto já domina. Passamos do 76, hein? Já reta final de jogo. Está 1x0. Só placar perigoso. Olha o Krakenel. Limpou. Ajeitou. Bateu. E salvou o goleiro. Ai, eu estou jogando o máximo que eu consigo, velho. Esse nível é fora de série. É difícil demais você conseguir romper a defesa adversária. E quando você consegue, ainda tem um goleiro que é um ninja. Mas vamos, vamos. Vamos acreditar. A gente está vencendo esse jogo. Fim de papo. Com o Krakenel sendo eleito o Kraken do jogo. Jogando muito, fazendo o gol da vitória. A gente volta a vencer na La Liga. Barcelona venceu também. Segue 4 pontos à nossa frente depois do último tropeço. Mas agora temos uma parada complicadíssima. Clássico contra o Atlético. Vamos lá então, manos. Já veio o Real Madrid na primeira chegada. Krakenel sozinho. Pediu de cabeça. Era a bola mais baixa, mano. Era a bola para a gente chegar chutando. Olha onde está o Marcelo Lomba. O que é isso? O Atlético de Madrid comprou ali o Marcelo Lomba. Eu acho que a gente consegue fazer gol nele, velho. Eu acredito. Olha o Rodrigo me atrapalhando. Tocou. Está de boa. Estou passando o Valverde. O lance é maneiro. Vai, craque, para cima dele. Segura. Dá uma penteada. O Depol está ali. Tentei rolar para trás. Demorei. Errei tudo. Modric. Krakenel. Isso, garoto. Aquele toquezinho maroto. Tem jogada. Estou sozinho. Só passa. Agora que era por cima. A gente só escorar para o gol, velho. Meu Deus. Vai, time. Marcação aqui. O Kraken... Tem jogada, rapaziada. É a última do primeiro tempo. O Kraken volta lá para o Modric. O passe ali foi bom, hein? Acertamos em cheia. Vem o Rodrigueira. Rolou. Krakenel. Experimenta. Bota aí o Lomba para defender. Achei que seria fácil fazer gol nele. Não é não, cara? Pegou demais esse chute. É assim, mano. É para passar raiva mesmo. Esse nível é para deixar a gente pistolaço. Olha só o Atlético de Madrid ali. Defendeu. Que isso, velho? Bola bateu na canela do camisa 15. Vai disparar, hein? Vai, vai, vai. Quem vem comigo? Toma ali bola. Não toca agora, não. Trabalha primeiro. Não toca para mim. Agora toca. Isso. Vai de primeira. Ah, errei. Eu errei. Eu fui jumento. Eu fui jumento. Mandei no contrapé do cara. E olha só. Só falta sair o gol. Ainda bem que os caras estavam ali. Real Madrid já recupera mais uma. Tem lançamento para o craque. Ah, aí é azar. Aí é o senhor azar. Bola bateu na cara do camisa 4. E não sobrou para mim. Só vai, mano. Só vai. Madrid, craque. Craque no cross. Do cross para o outro maluco ali que eu não sei quem. Mas tem bola. Tem bola. Tem bola. Vai. Tony cross. Craque. Craque. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Passei. Passei. Recebeu a bola na moral. Vai, craque. Vai, craque. Para a linha de fundo. Só rola. Não. Por quê? Por quê? Porque eu não chutei. E eu estou muito mais veloz que o zagueiro. Eu tentei dar o passe, mano. Eu podia ter chutado. Vai, vai, vai. Vai, time. Vai. Dispara agora. O zagueiro está cansado. Eu estou falando. Eu estou falando para vocês. Vai, craque. Neu. Parou no lumbar. O danado. Só fui eu falar que ia ser fácil fazer gol nele. Não era. Não era. Não era. É. É. É fácil. É o sininho. Gol. Do Real Madrid. Do Real Madrid. Do craque. Neu. Do craque. Neu, mano. Caraca, velho. Paramos nesse goleiro. Teve outro lance que eu tentei dar o passe ao invés de ter chutado. Agora veio. Agora veio. Moleque Neu. Craque Neu. É super lenda aqui. É na raça, irmão. Aqui é com vontade. Aqui é com dificuldade. Não tem manipulação de... Vou abaixar o nível para ficar mais fácil. Não. Aqui não tem disso. Aqui é emoção de verdade. Aqui não tem reset. Essas paradas todas. Tu tá ligado, né? Quem é mais antigo no canal já tá cansado de saber. Fim de papo. O youtuber que mais traz gameplays de futebol no mundo. Quatro canais. Todo dia tem vídeo rolando. E é nóis, cara. Jogamos PES. Jogamos IFC. Jogamos FIFA. Jogamos também o Mobile. Também jogamos DLS. Jogamos Bombapete. Jogamos o Indeleve. Sem imaginar de futebol. A gente joga. Herói, hein? Herói, craquenel. E olha só. O Barcelona em pleno Camp Nou. Tropeçou dirante do Mirandes. E dois pontinhos. Estamos de volta na cola deles. Próximo episódio. Tem Champions League. Já vai ter o sorteio do nosso adversário. E se você curte a série e assistiu até aqui. Tá achando maneiro essa emoção. Essa dificuldade a mais. E eu tô curtindo pra caramba. Deixa muito like aí, ó. Deixa like. Ajuda pra cacete, mano. E esse aí é o melhor patch. Já feito pra PES 2021. Link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches de vários jogos. E também Option Files pra você jogar nos consoles. Tudo sempre 100% atualizado. Tamo junto é nóis. E até mais.